Vocês, essa canção fala de um padre, acho que vocês conhecem, ele é a luz de Deus, é mais ou menos assim. Olhando pra você, é fácil perceber, ou por amor de Deus, quanto eu viver. O teu jeito de falar, o som da tua voz, com amor e com carinho, encanta todos nós. Faça chuva, faça sol, sempre anda por aí, anunciando amor de Deus, para o mundo inteiro ouvir. Tu és a luz, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tuas palavras, sempre queremos ouvir, te agradecemos, pelo teu amor, Padre Valmir. Tu és a luz, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tu és a luz, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. O teu jeito de falar, o som da tua voz, com amor e com carinho, encanta todos nós. Faça chuva, faça sol, sempre anda por aí, anunciando amor de Deus, para o mundo inteiro ouvir. Tu és a luz, tu és a luz, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tu és a luz, tu és a luz, a luz de Deus, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tu és a luz, a luz de Deus, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tuas palavras, sempre queremos ouvir, te agradecemos, pelo teu amor, Padre Valmir. Tu és a luz, tu és a luz, a luz de Deus, tu és a luz, a luz de Deus, foi enviado para nos ensinar. Tuas palavras, sempre queremos ouvir, te agradecemos, e como ele é meu pai, pelo teu amor, Papai Valmir. Tu és a luz, tu és a luz, tú és a luz.